O Cresce em Forma começa agora! Para vender um imóvel é essencial calcular bem seu valor. Existem várias formas de se obter um preço de referência para a venda de um imóvel. O proprietário pode procurar uma casa semelhante à sua que esteja à venda ou que já tenha sido vendida na mesma região. Uma boa fonte de informação pode ser obtida nas tabelas divulgadas mensalmente pela pesquisa Cresce, através do site da entidade. Os especialistas orientam também que para se obter um valor real do imóvel, deve-se verificar quanto vale o metro quadrado do terreno no bairro em que está a propriedade, para depois calcular o preço do custo da construção e somá-lo ao do terreno. No entanto, o resultado dessa conta não inclui o lucro nem o custo de comercialização, que são itens que também compõem o preço de um imóvel. Para valorar uma propriedade é preciso ainda levar em conta uma série de variáveis, como o andar e o valor do condomínio, no caso de apartamentos, a vizinhança, as facilidades de acesso a meios de transporte. A demora na venda é um alerta de que a avaliação pode estar equivocada. Imobiliárias preferem a adoção do seguro-fiança. Além do fiador, outras modalidades de garantia conquistam espaço nos contratos de locação. O seguro-fiança é a preferida por muitas imobiliárias, mas pesa no bolso do inquilino. Custa cerca de um aluguel e meio por ano, quantia que não é retomada pelo cliente. A proprietária de uma imobiliária, Roseli Barbosa, afirma que para a empresa a garantia é certa e o recebimento é rápido. No caso do fiador, além da demora da ação de despejo e da execução, a garantia fica enfraquecida se o fiador vende o imóvel, morre ou dificulta a penhora, afirmando que é bem de família. O depósito calção também é opção para o locatário, mas ele precisa dispor de três aluguéis antecipados. Segundo especialistas, o uso predominante de fiadores em contratos de locação é mesmo motivado por não haver custos imediatos. O fiador é adotado em 48% dos contratos de locação pesquisados pela instituição em imobiliárias paulistas. O segundo tipo de instrumento jurídico garantidor mais requisitado foi o depósito calção, que representou 32% do total. O seguro-fiança foi utilizado em 20% das moradias locadas. O seguro-fiança foi opção em 24% dos casos, a calção em dinheiro em 11% e tipos menos comuns, como carta-fiança emitida por um banco e a calção de imóveis, representaram 3%. Projeto de lei quer vetar penhora do bem de família do fiador. Está em votação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que quer impedir que o fiador perca seu único imóvel, o chamado bem de família, para pagar dívidas de aluguel. A expectativa de seu autor, o deputado Vicentinho Alves, do PR de Tocantins, é de que seja aprovado até o final do ano. Uma lei federal de 1990 determina que o bem de família não pode ser penhorado para pagamento de dívida. A lei do inquilinato, porém, definiu que a fiança locatícia é exceção à regra. Algumas decisões na justiça foram contra a penhora do único imóvel do fiador, mas em 2006, um julgamento do Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da prática e criou uma jurisprudência a seu favor. O projeto de lei de Vicentinho Alves é controverso. Seu objetivo é proteger fiadores que desconhecem a exceção à empenhorabilidade. Por outro lado, se o projeto for aprovado, de acordo com o professor de Direito Civil da FGV de São Paulo, Luciano Godói, o inquilino terá mais dificuldade para encontrar esse tipo de garantia, pois as imobiliárias exigirão fiador com mais de um imóvel. O fiador ainda é o tipo de garantia locatícia mais utilizado no mercado e o único que não exige dinheiro do locatário. Confira os cursos e palestras do Cresce São Paulo para a próxima semana. No dia 25, a partir das 14 horas, Fábio Pinto ministrará cursos sobre o portal imobiliário do Cresce São Paulo na Delegacia Subregional de Arassatuba. No mesmo dia, Valdemir Alves Ribeiro estará em São Paulo e proferirá palestras sobre o tema Como concretizar metas e objetivos vencedores. O evento acontece a partir das 18 horas na Escola Estadual Professora Zuleika de Barros Martins Ferreira. José Alexandre Dias Canheu falará aos corretores de Bauru sobre loteamento urbano e condomínio de casas, uma perspectiva geral dos dois institutos, também no dia 25. A palestra acontece na Associação Comercial e Industrial da cidade, às 18 horas. Juizado civil para os corretores de imóveis será o tema abordado por Leonardo Jacoberti, no dia 26, em Sorocaba. O curso acontece a partir das 13 horas na Fundação Ubaldino do Amaral. Também no dia 26, Rosa Maria Eiras falará aos corretores sobre como alugar e administrar. O curso será ministrado na sede do Cresce São Paulo a partir das 13 horas e 30 minutos. No mesmo dia, a partir das 18 horas, Anderson Rafael estará no Salão Nobre da Câmara Municipal de Rio Claro, ministrando palestras sobre seguro-fiança locatícia. Coaching Estratégias Certeiras para o Sucesso Profissional e Pessoal será o tema abordado por Teodoro Malta Campos, durante a Quarta Nobre desta semana. O evento acontece sempre às quartas-feiras, a partir das 18 horas, na sede do Cresce São Paulo e será transmitido ao vivo para a TV Cresce. No dia 28, teremos três eventos. Na sede, Wagner Artuso falará sobre habilitação em vendas e consórcio imobiliário a partir das 13 horas e 30 minutos. Na Câmara Municipal de São José do Rio Preto, às 14 horas, Fábio Pinto ministrará curso sobre o portal imobiliário do Cresce São Paulo. E João Carlos Ariza estará no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas, proferindo palestras sobre negócios e resultados a partir das 18 horas. Para fechar a semana, no dia 29, sexta-feira, Elaine Cristine Branco Soares estará na sede ministrando curso sobre o Sistema Financeiro da Habitação a partir das 13 horas e 30 minutos. Construtoras investem em máquinas motivadas pelo boom imobiliário. Máquinas e equipamentos pesados usados em canteiros estão sendo adquiridos pelas empresas, que anteriormente tinham o hábito de alugá-los para construir. Com incentivos do governo, como a linha de crédito do Finame com juros entre 4,5% e 7,5% ao ano para a compra de equipamentos nacionais e o aumento no número de obras, já está viável adquirir gruas, andaimes, elevadores, empilhadeiras e escavadeiras. Comprar as máquinas dá mais autonomia para as construtoras, que não ficam na dependência dos fornecedores ou na fila de espera para a disponibilidade dos equipamentos. O problema parece se concentrar agora na mão de obra qualificada para operar as máquinas. A estratégia das construtoras tem sido buscar parcerias com o Senai e com prefeituras e governos estaduais. Vários cursos estão incluindo a simulação de máquinas através de softwares de computador para que o usuário fixe os conhecimentos e adquira habilidades até entrar em contato com a operação real. Já pensou em um lugar que conta a história da perfumaria? Agora ele existe. Idealizado pelo Grupo Boticário e Faculdade Santa Marcelina, o Espaço Perfume Arte Mais História traz em seu acervo mais de 5 mil anos de história da perfumaria nacional e internacional. Logo na entrada é possível perceber que o local foi totalmente pensado para garantir a acessibilidade de todos. Sinais no chão, legendas em braile e na altura ideal para cadeirantes são algumas das ferramentas disponibilizadas para o acesso dos deficientes. O objetivo da criação deste espaço foi trazer aos alunos de moda da Faculdade Santa Marcelina um conhecimento a mais. Eles trabalham com o vestuário, com a joalheria, com os acessórios e nós achamos super importante a área dos perfumes porque os grandes estilistas têm também a sua marca de perfume. Em diversos locais, o visitante é convidado a interagir com a exposição. É o caso da experimentação das famílias olfativas, em que é possível conhecer os cinco aromas que as compõem, ou da pirâmide olfativa, onde se pode sentir os diferentes cheiros e fases que juntos formam o perfume. O primeiro andar da exposição conta toda a história da perfumaria no Brasil e no mundo, através de rótulos, marcas famosas que marcaram época e verdadeiras relíquias de séculos e séculos atrás. No segundo andar, é a vez da história dos frascos em que são armazenados os perfumes. Diversas peças, inclusive um monitor de TV, vão contando passo a passo como eram e como são hoje em dia. Foi pensado de que todo o saber que existe dentro da universidade, ele deve reverter em termos da população. E foi assim que nós achamos que o interessante seria que os nossos alunos pudessem desfrutar desse espaço e que a gente, de uma maneira complementar, pudesse oferecer à população de São Paulo algo diferenciado. O espaço funciona de terça a sábado, das 10 às 18 horas, e domingo, das 12 às 18 horas. Todas as quintas, o fechamento acontece mais tarde, às 20 horas. O endereço é Rua Doutor Emílio Ribas, 110, em Perdizes. Mais informações através do telefone 2361-7728. A entrada é gratuita. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescesp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho